Amigos libertários, no vídeo de hoje você vai descobrir por que você perde muito tempo tentando descobrir quem é a sua persona, seu público-alvo e você tá fazendo tudo errado, eu sei que você já deve ter visto vários vídeos sobre a Avatar, sobre Bayer Persona e eu posso dizer que todos eles estão equivocados por vários motivos e eu vou te falar uma coisa aqui que você nunca viu em nenhum outro lugar porque as únicas pessoas que tem essa informação é quem estão lá no topo da pirâmide mas eu consegui trazer essa informação de cima pra baixo diretamente pra você nesse vídeo você viu que o canal tá ficando um pouco mais profissional, a gente tá aqui, Cadeira Gamer esse cenário tá legal, agora tem vários cenários, mas esse cenário é que Cadeira Gamer tem livros aí pra fingir que eu sou inteligente e estudioso pessoal, a primeira coisa que eu vou pedir é pra você tá vendo o nosso conteúdo aí, o nosso podcast que tá bem legal, a gente tem milhares de views aí, ficou muito bom, dos melhores podcasts do Brasil vou deixar o link aqui na descrição, tá, então não esquece de ver todo o nosso conteúdo exclusivo também, lógico, aqui embaixo tem tudo, Telegram, Insta então vamos lá, gente, primeira coisa, qual que é o maior erro de todo empresário? ficar perdendo o tempo dele, literalmente, querendo definir um público-alvo, né e alcançar esse público-alvo e por que ele comete esse grande erro? porque ele sempre foca na famosa captação passiva é inacreditável, eu fico assim, surpreso, a quantidade de empresas, né, a quantidade de empresas que me contratam e eu chego nas empresas e as pessoas ganham dinheiro, elas pagam suas contas elas viajam pro exterior sem captar cliente, assim, de forma passiva começou, sei lá, captando cliente ali os amigos aí tem muita indicação legal, gente, isso aí funciona até um determinado período de tempo tá bom? a gente sabe que tem empresas mais antigas que conseguem esse tempo durou mais tempo porque não tinha muita concorrência mas no mundo que a gente vive hoje, né, você viver de indicação de captação ativa de clientes é algo assim, fadado ou fracasso, tá? e a tendência é que esse período de tempo que você ganha dinheiro dessa forma ele fique cada vez menor por conta de concorrência, né, por conta de tecnologia porque tem novas pessoas entrando no mercado existe uma série de fatores aí que são negativas para quem vive dessa forma e para quem ganha dinheiro dessa forma então você tem que criar, né, dentro do seu negócio uma maneira de ter uma captação ativa de clientes e quando você tem uma captação passiva significa que você, né, é... você é escolhido pelas pessoas e quando você é escolhido pelas pessoas você tem algo muito genérico e exatamente por isso você não consegue focar ou alcançar o seu público-alvo porque todo tipo de pessoa, todo tipo de cliente aparece para você isso é um eu cometido por todas as empresas inclusive pela minha, né eu acredito, assim, que as pessoas que encontraram, né que entenderam isso que eu vou falar aqui que é algo que eu estou implementando na minha empresa isso é um processo de implementação é algo, assim, de pessoas que estão realmente no topo da pirâmide são empresas, assim, que já sacaram isso há muito tempo atrás óbvio que essa informação é uma informação do topo da pirâmide que já deve existir há séculos as pessoas já trabalham dessa forma mas eu vejo que os empresários, que são 99% das empresas ainda não entenderam isso porque eles esperam os clientes virem até ele e eu vou te ensinar aqui duas formas de você realmente, né alcançar o público-alvo que você quer e a única forma de você fazer isso é você ter uma atitude de proatividade e você focar em captar sua ativa de clientes meu nome é Roberto Antônio, eu estou assistindo a Investidor Anarquista eu gosto de falar no canal, gente, a gente fala de investimentos mas a gente tem que falar de negócios, né, cara eu quero que você ganhe dinheiro eu quero que você mude a sua vida pra melhor e das pessoas à sua volta e a melhor forma de mudar um país é abrindo um negócio abrindo uma empresa, tá políticos só vão destruir o mundo e destruir a sua vida esquece política, política é uma desgraça, tá a melhor forma de mudar um país pra melhor é você abrir um negócio por isso que esse canal que a gente tem que falar de negócio que é fundamental, mesmo que esses vídeos aqui tenham muito menos audiência que os vídeos de investimento, infelizmente e eu vou estar te convidando pra estar assistindo aí, né entrando no meu site, novaflix.com a gente tem três escolas online se você ainda não fez cursos você está perdendo as maiores oportunidades da sua vida vamos lá, gente vamos aqui falar das duas formas de captação ativa de cliente primeiro ponto, eu estava agora com um cliente, um cliente de Manaus ele tem um restaurante e ele quer alcançar esses clientes que ele fala, cara, eu quero ter clientes que comprem no meu restaurante sem olhar o cardápio sem olhar o preço do cardápio ou seja, todo mundo quer isso, né quem não quer isso, né todo mundo quer isso como é que a gente faz? que a primeira estratégia a primeira estratégia é a seguinte é você mudar o seu negócio a cara do seu negócio você tem que entender que o comportamento do consumidor o que é o comportamento do consumidor? é na verdade a percepção que o cliente tem em relação ao seu estabelecimento ao seu produto, ao seu serviço então quando eu vou num restaurante várias coisas passam pela minha cabeça então, por exemplo eu vou chegar e vou comer uma carne, tá bom num restaurante que eu chego nesse restaurante e ele tem, por exemplo, sei lá uma mesa de metal ou ele tem uma cadeira de metal e eu estou comendo o estabelecimento é numa área externa então, obviamente quando eu vou num lugar desse na minha cabeça a primeira percepção que eu tenho é que aquele lugar vai ser barato e que provavelmente a comida e a bebida é de má qualidade é a primeira coisa que vem à sua cabeça o que acontece quando você vai num lugar assim a comida é boa e a bebida é boa você se surpreende e geralmente você pensa que é barato você se surpreende positivamente e quando você vai num lugar desse e a comida é mais ou menos a bebida é mais ou menos você fala, cara, era o que eu esperava e quando você vai num lugar desse e a conta vem o dobro do preço vem muito caro então vem o mesmo preço de um lugar chique que você vai mesmo sendo a exata mesma comida com a exata mesma qualidade você fala, cara, esse lugar é caro então o que acontece? primeiro ponto o seu produto e serviço tem que estar alinhado com a sua audiência com o seu público-alvo e parece uma coisa idiota que eu estou falando mas é uma coisa que ninguém faz e ninguém pensa então eu vou dar um exemplo como é que eu faço isso? eu quero atender pessoas que tem grana que tem dinheiro então, cara, a cadeira da minha mesa do meu restaurante ela tem que ter um estofado ela tem que ser de couro ela tem que ser uma poltrona por exemplo como tem alguns cafés em Brasília novos aqui que são dessa forma a mesa é uma mesa de madeira com uma parte de vidro vocês estão entendendo? é tudo vai ter que ser sofisticado para que a pessoa tenha uma percepção na cabeça dela que aquele lugar é para ela então você vai no lugar você fala cara, aquele lugar é chique e aquele lugar é tão chique que a roupa que eu estou agora essa roupa aqui que eu estou que está caída eu jamais iria nesse restaurante com essa roupa eu teria que colocar uma roupa melhor para ir naquele restaurante então, sei lá você está com a sua esposa e sua esposa fala cara, vamos no restaurante e tal você convida ela ela fala cara, eu não vou com essa roupa primeira coisa que ela fala porque aquele lugar ali não está adequado a roupa que a pessoa está usando que é uma roupa comum então você vê que primeiro ponto o seu produto e serviço ele tem a cara do cliente que você quer alcançar você pode fazer isso de várias formas você pode fazer isso de forma temática por exemplo eu estava falando com o meu cliente eu quero atender pessoas famílias famílias para ter famílias tem que ter uma brinquedoteca você pode ter um restaurante temático tem algum pessoal que a gente trabalhou que o restaurante é um restaurante do sul que é um restaurante que ele é todo temática de floresta parece com aquele restaurante dos Estados Unidos chamado Rainforest que é um restaurante bem legal que é um restaurante para crianças que parece uma floresta tropical então tem toda uma temática tem uma brinquedoteca tem personagens tem uma série de coisas que você vai atrair família então dessa forma o lugar o produto e o serviço ele se adaptou àquele público-alvo que você quer alcançar legal entendemos essa parte essa parte é bem óbvia por exemplo eu sou uma agência de publicidade e o meu sonho é atender médicos porque na minha percepção médicos são caras ricos e que tem dinheiro sobrando e que eles tem um marketing que é uma porcaria eu poderia estar ajudando eles então a minha agência tem que ser 100% de saúde na hora que você entra no meu site é um site marketing para médicos marketing para clínicas de medicina sei lá whatever e aí você entra lá no site entendeu e tem um médico lá e tem tudo é médico e aí os seus clientes são médicos as provas sociais tudo é médico então você vai alcançar o público que é médico por exemplo a minha esposa tem um consultório num centro de saúde e aí lá no centro de saúde tem uma agência de publicidade dentro do centro de saúde ou seja o cara realmente vai alcançar o cliente que ele quer que são os médicos ele está dentro de um centro médico então ele fica ali dentro e a pessoa já na mesma hora cara isso aqui é para médico isso aqui vai me atender esse aqui é da área de saúde me atende primeiro ponto tá o mais óbvio segundo ponto agora que é o mais importante que é uma informação essa primeira informação pareceu óbvia mas praticamente nenhuma nenhuma empresa faz isso o que eu falei aqui agora parece ser óbvio mas ninguém faz isso é o famoso todo mundo sabe ninguém faz legal segundo ponto que é o mais importante do vídeo para você que ficou até o final que não é preguiçoso que quis ficar até o final vamos lá última parte é a seguinte gente quando você faz a captação passiva você é refém do seu cliente ganho que ganha qualquer coisa vou dar um exemplo eu tenho uma empresa eu tenho muitos clientes passivos por conta do meu instagram por conta do meu youtube a gente alcança 100 mil pessoas por mês às vezes é mais do que chega 150 mil pessoas assistem o meu conteúdo por mês porque nós temos três canais do youtube tem instagram tem telegram tem podcast tem uma série de coisas então essa é a minha forma de captar clientes vamos colocar dessa forma e aí o que acontece vem muita gente cara eu sou capitalista eu adoro dinheiro então às vezes é difícil você negar um cliente que aquele cliente não está na sua persona não está no público ideal que você queria alcançar mas o cara está ali te oferecendo grana você acaba aceitando e acaba captando aquele cliente mas não era aquilo que você tinha na sua cabeça por qual motivo? porque a sua captação é passiva ela não é ativa e qual que é o segredo o grande segredo é você sempre focar em captação ativa de clientes então você vai escolher os clientes que você quer então na verdade gente público-alvo o público-alvo não é você não vai direcionar no público-alvo fazer uma campanha para o público-alvo alcançar esse público-alvo e atender esse público-alvo não é assim que funciona o que funciona é você mudar o seu negócio para esse público-alvo é você criar uma comunidade para esse público-alvo é você criar um serviço um produto em uma empresa em um site em uma loja para esse público-alvo essa é a lógica de tudo de forma passiva e de forma ativa é você ir até esse público-alvo então eu tenho uma empresa eu sou um advogado e eu quero atender somente médicos não é vamos falar de médico tá legal falar de médico então o advogado para ele só atender médico ele não vai jamais na vida dele ter clientes de forma passiva ele vai nas clínicas de médicos oferecer o serviço dele entendeu então você vai até ele e aí você vai realmente alcançar o seu público-alvo e é uma coisa que teoricamente deveria ser bem óbvio mas que ninguém faz porque todo mundo a enorme maioria das empresas até chegar o momento que elas vão quebrar então elas vão desesperar e vão começar a pesquisar estudar e talvez encontre esse vídeo e outros materiais elas vão entender que não dá para viver de forma passiva não dá para viver de indicação não dá para viver dessa forma isso tem um limite e aí eu vou para o famoso aqui o círculo para quem trabalha com vendas complexas como a minha empresa trabalha bastante com isso que é o X, Y e Z então o X quem é o X do círculo? são as pessoas mais próximas são seus familiares seus colegas são as pessoas mais fáceis de vender depois você vai para o próximo círculo que é o X depois você vai para o Z para o Z são amigos dos amigos amigos dos parentes e depois você vai para o Y que é o mais difícil de todos que são pessoas que você não conhece então o que acontece as pessoas elas queimam todo o cartucho dela no círculo X então vários vendedores profissionais de empresas famosas como é o caso da Prudential ser muito comum quando o cara vai lá o cara de família rica por exemplo que ele consegue ter uma rede de relacionamento muito boa e consegue ganhar muito dinheiro com essa rede de relacionamento quando ele queima o X quando ele queima os parentes os amigos dele geralmente esse cara quebra esse cara não consegue ir adiante porque para ir adiante você tem que ser um bom vendedor você tem que saber de negociação tem que saber de propósito tem que saber de apresentação comercial tem que aprender aprender uma série de outras coisas que você tem que ter então esse cara ele queima esse cartucho aqui e acabou o negócio dele faliu o negócio dele quebrou isso é muito comum com várias empresas com vendedores e assim por diante então essa é a dica desse vídeo se você gostou compartilha assina o canal pelo amor de Deus é isso aí até mais tchau tchau